E ao chegar lá no dia do evento, tinham duas pessoas pra assistir. Uau! No auditório. O cara, o palestrante lá, o gari, não ficou por algum motivo. Não pôde palestrar, não sei o que aconteceu. E o casal que tava lá falou assim pra mim, poxa, você não vai embora não, né? A gente veio de Sepitiba. Quem tá fora do Rio de Sepitiba pra Realengo é uma senhora de uma viagem. A gente veio de Realengo, é um casal de namorados. A gente veio de Realengo pra te assistir e tal. A gente veio de Sepitiba pra te assistir. Você não vai... Eu falei, não, vocês tão aí, eu vou dar a palestra pra vocês dois. E dei a palestra pros dois. E a palestra inteira foi pra duas pessoas. Anos passaram. Um dia eu sou contratado pra dar uma palestra numa faculdade em Sepitiba. E passei o valor do cachê, o cachê é cheio, o valor bom e tal. Fui contratado. Quando eu cheguei, fui recepcionado por um casal, eu não lembrava mais. E o rapaz falou assim, você lembra de mim e da minha esposa? Mentira. E eu falei assim, não, eu não lembro. É, nós somos donos da faculdade. A gente começou como diretor e acabou a oportunidade. A gente assumiu a faculdade. Hoje a faculdade é nossa. Temos 10 mil alunos. E há X anos atrás a gente foi te assistir em Realengo. E a gente tava triste porque eram dois palestrantes e um já não ia palestrar. E a gente achou que você não ia palestrar porque só tinha nós dois e você deu a palestra pra nós dois. Se eu tivesse... Maravilhoso. Não tivesse dado... Não tivesse dado... Arrepia até hoje. Se eu não tivesse dado aquela palestra pra aquelas duas pessoas, eu não teria angariado aquela fatura lá, muito boa, no futuro. Então, são sementes que a gente vai plantando. Concordo. Vivo muito sobre isso, sobre essa palavra. E você vai colher essas sementes mais na frente porque você vai começar a ver pessoas que foram lá e viraram grandes empresas, grandes negócios. E alguns vão lembrar, a maioria não lembra não. As pessoas têm memória curta, mas sempre tem aqueles que lembram e valorizam. Mas em que momento nasce a agência de marketing digital? Por conta da feira, por conta de ver a dificuldade das pessoas de divulgar, porque particularmente pra mim, a maior dificuldade minha como pequeno empreendedor, como pequeno empresário na minha empresa é marketing. É a minha maior dificuldade. É na empresa. Sempre foi como palestrante. Se divulgar é muito complicado. Pro gravata aqui, pra conseguir patrocínio, pra conseguir os parceiros, é a parte mais difícil. Então, foi por conta da dificuldade das pessoas. Você viu uma oportunidade. Como é que foi? Como que nasce o marketing digital? A empresa de marketing digital? A agência, né? É a agência. Em 2019 surgiu o evento. Em 2020 veio a pandemia. E aí não tínhamos como fazer os eventos presenciais. Conseguimos fazer algumas lives e tudo mais, mas não tem o mesmo impacto. Em 2020, né? Que foi a pandemia, surgiu em março. Em maio eu descobri que tava grávida. Em 2021 nasceu a Alice. E aí, como eu já relatei aqui, né? Eu não queria voltar a trabalhar de CLT, não queria botar ela pequenininha numa creche, enfim. Eu queria ter essa alegria de ver esses primeiros momentos dela. Então, o meu cunhado, na verdade, Paulo, obrigada por tudo, ele me deu uma dica. Na verdade, ele me chamou pra trabalhar nas redes sociais dele. Que durante a pandemia ele abriu uma empresa. E ele falou, sai, eu não tenho tempo, porque ele trabalha de CLT, né? Então, ele não tem tempo pra gerenciar o conteúdo, né? E aí, eu falei assim, mas o que você quer? Você quer que eu cuide do seu Instagram? Não, eu quero que você faça toda essa parte. Instagram, Facebook, Google, meu negócio agora, né? Mas que antes era o Google Business. E eu falei, tá bom, então. Vamos lá, deixa eu ver como é que é isso na prática. Porque até então, eu trabalhava pra mim, fazia as minhas coisas. E é diferente, né? O senso de responsabilidade e tudo mais. E aí, eu comecei a mexer nas redes sociais dele, foi dando certo. Então, hoje o carro-chefe é gestão de mídias sociais. É. E aí, eu falei, aí ele virou pra mim e falou assim, por que você não faz uma pós? Faz uma pós pra trazer um peso, uma bagagem legal pra você aprender. Tem muita coisa boa pra aprender. É mais do que você só pegar uma foto, um textinho e colocar nas redes sociais. Falei, beleza. E aí, eu comecei, hoje eu faço, né? Uma pós em marketing digital. O tempo foi passando, as coisas foram... As pessoas foram me procurando, justamente por ele indicar. Eu falei, cara, eu preciso arrumar isso de uma forma melhor. Porque tá ficando uma coisa meio bagunçada. Surgiu um daqui, surgiu outro dali. E foi dessa forma que a agência também, de forma orgânica, foi surgindo, né? E hoje, o meu público são mulheres, mas não só as mulheres, né? Porque através dele veio muito homem, né? Muitos empreendedores. Mas, como eu tenho sempre esse meu discurso, né? Do empreendedorismo feminino e materno. Então, eu acabo também tendo uma boa gama de clientes que são mulheres. E aí, nessa pegada que você falou, não tenho tempo pra fazer um gerenciamento do meu conteúdo, Sabrina. Porque eu trabalho fora ainda. Eu não sou totalmente dedicada ao meu negócio. Então, eu tenho tripla jornada. E assim, você também não tem uma tripla jornada, Sabrina? Tenho, mas a gente tem que trabalhar com alguma coisa. Então, nessas horas, o meu esposo me dá um baita de suporte. Cuidando da Alice, pra que eu possa fazer as coisas. Mas, assim, a madrugada, realmente, ela vira uma criança, né? Mas, hoje, você já tem uma equipe com você, você ainda tá só? Não, então. Na agência, eu tenho um designer, um fotógrafo. Porque aí, a agência cresceu. Como eu trabalho, como eu tinha um conhecimento com a parte jornalística, então, as pessoas viram pra mim e falam assim, Sabrina... Preciso fazer um material. Preciso fazer um vídeo publicitário. Você se importa de fazer pra mim? Eu falei, não, não me importa. Então, eu vou pra frente da câmera e gravo, faço lá um merchan e tudo mais. Sabrina, eu tô precisando revisar a minha tese. Você revisa pra mim? Reviso. Então, eu vou abrindo, as possibilidades vão surgindo e eu vou vendo que é viável, que é uma coisa que eu consigo fazer, que eu domino. Então, eu vou abrindo os bracinhos e trazendo os pintinhos pra debaixo. Tá virando quase que uma assistente virtual das empreendedoras. É, basicamente. Mas eu fico feliz, porque assim, eu vejo as possibilidades acontecerem, vão surgindo, né? E eu vou falar, não, é possível. Então, vamos. E é assim com o evento, é assim com a agência, né? E aí, por exemplo, o meu pai, que é uma pessoa totalmente zero de tecnologia, virou pra mim e falou assim, poxa, eu acho muito legal esse negócio que você fica fazendo pro Paulo. O Paulo é meu cunhado. E eu queria fazer pras coisas que eu faço. Ele faz reformas em geral, trabalha mais de 50 anos com isso. E eu falei assim, tá bom, pai, mas do que você imagina? Ele falou, ah, não sei. Me explica aí o que você faz. Aí, eu fiz um pequeno resumo com palavras simples, pra que ele pudesse entender. Ele, ah, então tá bom. Então, eu quero isso aí pra mim também. E aí, eu criei uma conta pra ele. Fiz um... Botar as fotos do trabalho dele. E ele tá todo bobo, porque quem já era cliente, inclusive, achou o máximo ele chegar no digital. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso. Tá aberto a evoluir, né, cara? A evoluir, entendeu? Então, eu fico feliz de poder ajudar as pessoas e trabalhar com algo que você gosta, né, cara? E qual é a maior dificuldade que chega pra você das mulheres que vão no teu evento? Olha, rede de apoio. Rede de apoio, não só pras mães, tá? Rede de apoio pras mulheres, no modo geral. Porque, infelizmente, eu não sou feminista de levantar bandeira... Sim, mas você sabe que a lei que teve aqui, ela falou a mesma coisa. É. Como ela faz a mentoria pras mulheres, ela falou que a imensa maioria das mulheres que procuram ela, que querem empreender, a dificuldade é emocional e é não ter rede de apoio. Às vezes, o companheiro não apoia, às vezes é contra... Exatamente. Alguns não ajudam, outros ainda atrapalham. Exatamente. E isso acontece muito, 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 muito. É uma carga de palavras negativas, né? E aí, conforme você vai estudando, você vai vendo que elas realmente se tornam travas. Trava a pessoa. Você tem um potencial, você é incrível. Todo mundo enxerga isso, menos você. Você não acredita que você pode. Que você é capaz. Pode mesmo. E você... É. É, porque se você olha pra você e diz que não dá, não vai dar. Se você disser que não dá, você tá certo. Se você disser que dá, você também tá certo. O que eu defendo é você. É isso aí. Você que se coloca na posição. É que nem agora eu acabei de falar. As coisas vão acontecendo e eu vou abraçando. Mas já houve propostas que eu falei, olha, pra mim não dá. Entendeu? É isso. E tudo bem. Não, tem o não dá, porque eu não tenho braço mais, eu não tenho tempo, não tenho competência. É isso aí. No meu caso foi exatamente isso. Eu não tenho vergonha de falar. Não era a minha praia, entendeu? Então não adianta eu querer também fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito centralizador de querer fazer tudo no negócio. Mas tem coisas que claramente eu não tenho competência. Então uma delas é arte, né? Fazer arte, montar tal, cores. Eu sou péssimo com cores e tal. E todos os meus negócios meio que fui eu que fiz tudo. Eu pensei na logo, eu desenhei a logo. No momento em que essa logo, por exemplo, que tá rolando aqui, foi o Felipe que fez pra mim. E a gravata foi a esposa dele, que são um casal de amigos meus e são meus amigos há mais de 30 anos. Antes disso eu fazia. Era uma porcaria. Aí eu precisei entender que eu não tinha competência naquilo ali e entregar pra quem tem competência. Então eu faço uma coisa ou outra. Se não tiver ninguém pra fazer, eu metamonho e faço. Porque eu sou do time do... É melhor feito do que perfeito. Eu sou desse time. Mas é isso mesmo. É assim que tem que ser. Eu ficar tentando, ah, não tá bom, não tá bom, não tá bom, as coisas não saem do lugar. É, eu tenho um designer muito bom. Muito bom mesmo. Um excelente profissional. Mas assim como nós, às vezes, ele tem uma demanda grande de entrega de trabalho. E não dá pra fazer. Eu vou lá e faço. É, eu metamonho e faço. E tudo bem, entendeu? Porque tá lá. É tipo, ontem, dia das mães, eu fui publicar nas redes sociais bem já no final do dia. E ele não fez nada. Porque ele não teve como fazer. Não teve tempo hábil. Isso porque de um dia pro outro a gente foi dormir cinco horas da manhã. Eu na minha casa, ele na casa dele e a gente ali trabalhando. Entendeu? A Alice dormindo ali do lado e tá tudo bem. E lá na casa dele, ele tem uma menininha também. Ele, a esposa. E uma menininha de um ano e seis meses. Então, assim... A esposa dele deve te detestar. Você não deixa ele em paz, coitado homem. Não pode... Enfim, mas a gente tinha uma vasta entrega e precisávamos agilizar aquilo. Então, a gente teve que fazer meio que um serão. Mas eu fui lá e fiz, entendeu? Do meu jeito. Pode não ter ficado incrível. Pode não ter ficado maravilhoso. Digno dos designers. A gente ia falar, nossa, ficou muito bom. Mas ficou. Mas ficou. Mas rolou. Fiz a entrega. Fiz a entrega do que precisava. Parabéns. E tá tudo certo, entendeu? Mas é isso. A gente tem que chamar as pessoas pra ajudar. Porque senão é o que é difícil. E isso é um problema da maioria das pessoas que querem empreender. Elas têm muitas ideias. Ideias maravilhosas. Mas não põem ação. E aí não viram empreendedor nunca. É. Isso aí é aquela questão do tipo assim... Eu costumo falar do salgado da tia da cantina. Ela faz um salgado incrível. Todo mundo elogia o salgado dela. Mas ela vive dizendo que precisa melhorar. Não, eu tenho que... Não, não tá 100%. Não, mas eu fiz na correria. Não ficou muito bom. E ali ela vai buscando uma perfeição que, sabe... Que não tem. Nem precisa. Mas ela se cobra de uma forma e, por causa disso, ela não dá o pontapé inicial. O evento desse ano, em março, foi exatamente assim. Falei, cara, se eu ficar querendo elaborar muito, eu não vou tirar do papel. Porque a minha demanda é puxada. Porque, né, agora existe a maternidade também. Então, eu vou fazer agora, desse jeito. E eu fiz o evento em 15 dias. E foi ótimo. Foi maravilhoso. E eu falei, caramba, em 15 dias, tudo bem. Eu quase não dormi. Parecia um zumbi. Sim, imagino. Mas é a questão que o evento funcionou e saiu do papel. E a partir do momento que eu fiz o primeiro, eu já tô com os eventos todos agendados até o final do ano. Você faz um por mês? Um a cada dois meses? A cada dois meses.